Coisas que eu faço em um date sem um pingo de vergonha. Primeiro, combinei de sair com o cara. A gente mora na mesma cidade, né? O que eu faço? Eu viajo até o interior de São Paulo, duas horas antes do encontro. Viajo até o interior de São Paulo. E aí eu ligo pra ele e falo, não tô na cidade, você quer sair comigo? Vem me buscar com um carrinho de mão, vem a pé com um carrinho de mão me buscar até o interior de São Paulo. E me leva de volta a pé me puxando no carrinho de mão. Eu quero ver seu esforço. É isso que eu quero. Se ele negar, sinal de que ele não me valoriza. E aí eu não saio com ele. Dois, eu coloco fogo no carro dele antes da gente ir pro encontro. Por quê? Eu sou uma pessoa muito estressada. Então tem que lidar com isso se quiser namorar comigo. Se você colocar fogo no carro dele e ele ficar de boa, tipo, te perdoar, ele gosta de você. Porque apesar dos seus defeitos, ele quer estar com você. Três, quando eu vou conhecer os pais, eu dou um tapa na cara da mãe dele. Se ele me apoiar, é um sinal de que eu sou a mulher número um da vida dele. Se ele me xingar, é porque ele ainda é filhinho da mamãe.